Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar como que faz falta de produto, tá? Que faltou na sua caixa e veio cobrando. O produto tem que ter vindo na caixa, tá bom? Pra você fazer a falta. Se ele só estava em falta de estoque, não tem como pedir ele, tá? Ele tem que ter vindo descrito na nota, cobrando, e aí sim dá pra você fazer falta dele. Gente, você vai entrar aqui no seu menu, dentro de meus pedidos, você vai clicar em trocas e faltas. Aqui, ó. Clicou aí, você vai achar a campanha, né? Vai selecionar a campanha que aconteceu isso. No caso aqui, a gente vai fazer uma simulação pela campanha 20, que foi a última campanha agora que faturou, né? Vou esperar aí abrir, né? Aí, você vai selecionar aqui, ó, fazer uma solicitação. Aqui, você vai colocar a campanha. No caso aqui, foi campanha 20. Ele mostra só até as últimas duas campanhas, tá? No caso aqui, ele mostrou a 19 e a 20, que foi a última. Aí, você clica aqui nessa bolinha. Depois, você clica aqui, ó, selecionar. Aí, ela vai abrir todos os produtos pra você. Aí, vamos supor que foi esse mix aqui, ó. Você clica aqui, solicitar e troca. Se ele faltou na sua caixa, e você quer o mesmo produto, você deixa selecionado aqui, ó. Trocar pelo mesmo produto. Aqui, informe motivo. Aqui, no informe motivo, que você vai colocar aqui, ó. Faltou o produto na caixa. Aí, você declara que sim, tá correto. E finaliza, entendeu? Agora, vamos supor que você quer trocar por outro produto. Aí, você clica aqui no meio, ó. O que você deseja fazer, trocar por outro produto. Informe o motivo. Vamos supor que ele veio quebrado, ó. Aqui embaixo, ó, por qual produto você deseja trocar. Aí, aqui, você coloca o código do qual produto você quer. Clica em incluir. E depois, finalizar. Entendeu? Vamos supor que você quer o dinheiro de volta. Aí, aqui, ó. O que você deseja fazer. Você clica, trocar por créditos. Coloca o motivo, né. Motivo. E finaliza. Aí, vamos supor que você quer trocar pelo mesmo, só. Porque ele veio com defeito. Você deixa a opção primeira, trocar pelo mesmo. Coloca o motivo. E finaliza. Entendeu? Se o produto já veio na caixa. E você só quer trocar ele. Tá? Coloca o trocar pelo mesmo. Coloca o motivo. Dentro de motivo, tem todos esses motivos, ó. Faltou o produto na caixa. Produto trocado. Produto não atendeu a expectativa. Substituição não agradou. Produto pedido por engano. Troca de tamanho. Embalagem quebrada. Recebeu o produto sem ter solicitado e foi cobrado. Embalagem. É o produto com vazamento ou incorreto. Aqui tá as opções, tá? Os motivos. Aí, depois disso, você finaliza. Entendeu? No caso aqui, como é só uma simulação. Eu vou fechar. Não vou trocar nada. Ó. Vou fechar e vou sair. Vou sair daqui. Aí, depois que você fez a troca, você quer ver o resultado, né? Você vai clicar a mesma coisa. Meus pedidos, trocas e faltas. Aí, ele vai abrir aqui. Em vez de clicar em fazer solicitação, você vai clicar aqui, ó. Consultar solicitações. Você vai selecionar aqui por campanha. Aperta aqui, ó. Aperta aqui pra ficar a bolinha. E depois você seleciona a campanha, ó. Pra ver a solicitação sua. Vamos ver se tem alguma troca que eu fiz. Mas eu acho que não tem. É, não tem. Eu nunca troquei nada. Aqui, então. Aí, você seleciona a campanha e clica aqui, ó. Nessa bolinha de buscar. Ele vai buscar a troca que você fez. E vai ter o resultado. Você tá em análise, tá aprovado. Porque passa por uma análise na Avon, tá? Então, eles vão ver o que aconteceu. E vão aprovar ou reprovar a sua troca. Tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje. Obrigada. Até a próxima. E se inscrevem no canal. Tchau.